Música A cirurgia bariátrica é um método eficaz para o controle de peso do grande obeso. A cirurgia bariátrica mais feita no mundo é uma cirurgia chamada bypass gástrico, que transforma o estômago em um reservatório menor e faz um desvio no intestino. Com essa mudança anatômica, as pessoas passam a ingerir um volume alimentar menor, mas com esse volume se sentem satisfeitas e nem tudo que se ingere é absorvido. Ou seja, a cirurgia por alguns mecanismos, ela auxilia nesse processo de emagrecimento. Quando nós falamos em emagrecer, é importante lembrar que a perda deve ser as custas de tecido gorduroso e não as custas de tecido magro. Para isso, mudar o comportamento é extremamente importante. E quando eu falo em mudança de comportamento, não é só mudar o comportamento alimentar, mas sim mudar todo o estilo de vida. E a mudança em si, seja ela em qualquer esfera, não é uma atividade fácil. Mudar para o ser humano é extremamente difícil e quando se tem uma equipe especializada, esse processo pode se tornar mais fácil e prazeroso. Quando nós pensamos em uma pessoa com excesso de peso, existe um vínculo importante com a alimentação. E com as mudanças hormonais que a cirurgia traz, a tendência é que esse vínculo se modifique. E aprender uma forma diferente de se alimentar é importante. É importante porque vai garantir que essa pessoa ingira tudo aquilo que ela precisa pra manter a sua estrutura corpórea e pra manter toda a entrada nutricional necessária pro funcionamento do organismo. E além disso, ela vai aprender a adotar um novo estilo de se alimentar, descobrindo sabores diferentes, texturas, entendendo questão mastigação, pra que ela curta o sabor do alimento. O que nós sabemos? Que algumas pessoas com excesso de peso, tem o hábito de ingerir alimentação muito depressa e muitas vezes nem percebe o sabor daquilo que está comendo. E no pós-operatório, ela passa a perceber e a identificar sabores de forma mais característica. E aí ela acaba permitindo a introdução de alimentos que não faziam parte da sua rotina e passa a saborear esse tipo de alimento. O nutricionista é o profissional que vai ajudar na construção de um hábito alimentar saudável pra que de fato esse paciente fique bem nutrido, mas como eu falei anteriormente, mantenha o prazer do comer de forma adequada. Alguns pontos importantes vão desde a ingestão do alimento, ou seja, quanto melhor mastigado ele tiver, mais confortável é o processo de se alimentar. Segundo lugar, nós temos que ingerir primeiro tudo aquilo que é mais importante pro nosso corpo. Que é o que nós mais temos receio que o paciente tenha deficiência. Que seria a parte proteica, porque ela é fonte da proteína em si, e de nutrientes como o ferro, cálcio e as vitaminas do complexo B. Uma vez que foi ingerida a proteína, se ensaia o consumo dos demais nutrientes, como por exemplo toda a parte de vitaminas, que nós encontramos principalmente nas frutas, verduras e legumes. Uma pessoa que já passou por diversas dietas, é muito comum o raciocínio de comer primeiro um prato de salada, pra depois ingerir o restante. E nesse tipo de cirurgia, se uma pessoa ingerir um prato grande de salada, muitas vezes ela não consegue consumir os demais alimentos. Se esse hábito for regular, contínuo e constante, a chance de gerar uma deficiência, ela passa a ser muito maior. Então nós temos que aprender a priorizar aquilo que é importante, consumir esse alimento, saber qual é a melhor forma de preparo pra que você consiga dar sabor, garantir uma textura adequada, facilidade de mastigação, e que ele traga um sabor agradável. É interessante que o paciente que passe por essa cirurgia, comece a vivenciar todo o processo de alimentação. Desde o período da compra, da aquisição do alimento, no supermercado, na feira ou no sacolão, até o momento de preparo. Por quê? Porque ele vai conseguir formar um vínculo diferente com a alimentação. Ele vai entender que é mais importante ele ter na casa dele, ele preparar aquilo que de fato ele precisa, e não entrar em contato com aquilo que ele não deveria. Isso facilita a mudança dessa parte comportamental, e facilita com que o processo se torne o resto da vida. E aí E aí E aí E aí